Três ideias que eu fiz usando cabide de madeira e a última é a mais fácil de todas. Pra primeira ideia, eu colei os cabides com cola quente formando um quadrado. Eu fiz cinco camadas e aí eu furei nas junções pra colocar um parafuso bem grande e deixar tudo bem firme. Eu tô deixando alguns materiais que eu utilizei aqui no link do YouTube Shopping, a nova plataforma de compras do YouTube. Fiz dois nichos, pendurei um embaixo do outro e ficou assim. E pra segunda ideia, eu serrei os ganchos dos cabides e aí eu separei ele em algumas partes porque a ideia aqui é fazer prateleiras e eu vou seguir o formato dos cabides pra fazer essa prateleira bem legal. Eu usei três cabides e algumas ripas de madeira pinos pra fazer essa prateleira em específico que eu tô mostrando no vídeo. Parafusei as ripas nos cabides fazendo esse desenho de zig-zag e ainda coloquei um spot de LED que funciona a pilha pra dar esse charme. E pra terceira ideia, eu usei um cabide de madeira, dois cintos e um pedaço de ripa pra pendurar todos eles juntos do jeito que eu tô mostrando no vídeo. E aí, qual sua ideia favorita? Meu nome é Raiza Guerra e sigo Mania pra mais dicas.